Terminou no fim de semana a nova sinalização no trecho da rua Emílio Talma no bairro Garcim Blumenau onde ocorriam frequentes acidentes de trânsito, teve manifestação dos moradores e nós mostramos toda essa sequência aqui no Balanço Geral, né Alexandre? Foi assunto da semana passada. De fato, mas mesmo assim já foi registrada a primeira ocorrência. Depois da alteração na finalização do serviço já teve mais uma ocorrência, mais um acidente. Acompanhe a reportagem. A instalação dos equipamentos foi concluída na madrugada do último sábado. São duas linhas canalizadoras pintadas no chão em formato de lápis, cobertas por tachões. Uma na descida da rua Centenário e outra na rua Emílio Talma, pouco antes deste cruzamento. Elas foram feitas para forçar o motorista a reduzir a velocidade, mas na prática não é bem isso que acontece. Eles continuam em alta velocidade. É o que a gente vê, pelo menos ontem, sendo domingo, né? Era moto, carro, teve um carro que até brecou assim bem... não achei que teve mudança. Este vídeo, gravado por um morador com o telefone celular, mostra o trânsito no local no último final de semana. Muitos carros passam por cima da sinalização. Há relatos de condutores que chegam a invadir a calçada para fugir das chamadas tartarugas. Além de uma motociclista que se desequilibrou e caiu depois que o pneu da moto dela furou. E o impasse chegou à Prefeitura de Blumenau. Ainda esta semana, moradores vão se reunir com técnicos da Secretaria de Planejamento Urbano. Vai ser nesta terça-feira, às duas horas da tarde, para ver se juntos chegam a um consenso. O presidente da Associação de Moradores da rua Emílio Talma, região, defende a implantação de uma travessia elevada, que era o que a comunidade pedia desde o início das manifestações que provocaram o fechamento da via no dia 28 de julho. Nós chegamos à conclusão de que talvez não vá resolver aquilo que a gente está pedindo, né? Que é fazer com que o motorista diminua a velocidade. E a gente observou, não sei se é porque é o início da coisa, a gente observou que alguns motoristas estão passando por cima dos redutores, simplesmente gerando até uma certa intranquilidade na hora que ele vai subir o morro, principalmente na subida do morro. Na descida até ficou mais ou menos legal, mas a subida do morro, que é a nossa grande preocupação, a gente aparentemente, sem muito conhecimento de causa, acha que não resolveu o problema.